Terça-feira, Quilombos, Os Alpes, Fidelix, Flores, estamos convocando tudo para ir às 14 horas na Assembleia Legislativa para combater a PL 31, que fala dos nossos, que estão contra os nossos interesses, indígenas, direitos, indígenas, quilombolas e ribeirinhas e outras comunidades tradicionais. Venham dar essa força para nós, dia 26, às 14 horas.